Galera, mais uma vez venho falar de galinha selvagem, o galo de Sonerati, um dos ancestrais das galinhas domésticas. Se gostar do vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações, valeu? Então, vamos lá! O galo de Sonerati, conhecido em inglês como Grey's Young Fall, também é conhecido como galo cinza, bengal ou galinha parda da Ásia. Vamos tratá-lo como galo de Sonerati, já que este é o nome em homenagem ao cientista francês Pierre Sonerati. É endêmico da Índia, como um dos estados de Rajasthan, Kerala e Madhya Pradesh. Análises genéticas recentes revelaram que pelo menos o gene da pele amarela foi incorporado às aves domésticas através da hibridação com o galo de Sonerati. O dimorfismo sexual apresentado por esta espécie é bastante notável. O galo, mais bonito e maior que a galinha, mede de 70 a 80 centímetros de comprimento e pesando de 800 a 1,1 kg. A galinha mede em torno de 38 centímetros de comprimento, com o peso variando entre 700 e 800 gramas. Os galos são acinzentados com manchas douradas nas asas, manchas esbranquiçadas e amareladas no pescoço. Uma longa cauda preta brilhante, com as penas centrais curvas no formato de foios. Pés vermelhos com esporas afiadas. A crista e as barbelas vermelhas pouco desenvolvidas. As fêmeas são bastante simples, o que é típico das aves fêmeas, sem cauda longa, crista e barbelas praticamente inexistentes. Pernas amareladas e manchas arrojadas em branco na parte inferior do corpo. A plumagem é basicamente marrom, acinzentado. É uma ave com instinto selvagem muito forte. É monogâmica, ou seja, tem somente um parceiro. Atinge a maturidade sexual por volta de dois anos. A estação de reprodução ocorre de fevereiro a maio, mas eles podem se reproduzir o ano inteiro. Principalmente em cativeiro. As fêmeas depositam de quatro a sete ovos por ninhada. A incubação é por volta de 21 dias. Nesse período, o macho fica muito nervoso, violento. Sendo que qualquer perturbação pode fazer a fêmea abandonar o ninho. Ele perde as penas coloridas do pescoço durante ou depois da estação reprodutiva. A galinha cuida dos pintinhos por um período de nove semanas, quando os abandona e volta a fazer uma nova ninhada. A partir daí, os machos assumem os cuidados com os pequenos. Preferem viver em florestas e plantações abandonadas. É visto principalmente no chão, mas eles são capazes de voar para as árvores, para escapar de predadores ou apenas para se esconder. Esta espécie vive bem em clima quente. Caso seja levado para viver em clima frio, o aquecimento artificial se faz necessário. Os cruzamentos do sonerate com outras galinhas domésticas dão origem a híbridos chamados bengalos. São resistentes e conhecidos por seu comportamento de forrageamento e defesa altamente ritualizados. Durante as manhãs e de tardezinha, eles podem ser vistos em grupos mistos de casais ou solteiros. À noite, eles se empoderam nas árvores para dormir. Se alimentam de sementes, insetos, frutos e pequenos invertebrados. As sementes de bambu são as preferidas. Inclusive, é comum um verbando se alimentando próximo a bambuzais. Não estão ameaçados de extinção, embora sejam muito caçados por sua carne saborosa e pelas suas penas que servem de risca para a pesca. As penas do pescoço, especificamente.